Rapaz, esse é um dos maiores que eu já vi, hein? Pense no tamanho desse lagarque, pessoal. Bonito demais, hein? Atravessando a rua aí é perigoso, hein? É de um e faz de óculos, trai. Será que isso é magia negra? É mesmo, hein? Combina com o pão da minha blusa. Então leva. Ó, Bia Bela e... Beira Rio. Beira Rio. Marca as boas. Que inveja, né? Olha o palmeirão, olha as alfaces. Ó, isso daqui é a horta da igreja. É a horta do padre. É do padre? É, é da ele que vai consumir as verduras aqui. É, bota tudo fechadinho pra ninguém pegar. Mas olha lá, ó. Vou colocar aqui dentro. Olha só quanta coisa boa e bem cuidada tem aqui, hein? Mas eu tô de olho naquele pé de maracujá. Carregado. Ó, a igreja aqui é a estrela do mar, pessoal. Fica bem pertinho da minha casa. Na rua Batatais. Olha o palmeirão lá do outro lado. Mas tá mesmo aí o pé de abacarco, de maracujá, hein? Alface, abóbora, olha. Olha o seu gato. Olha o seu gato. Olha ali, que bonito. Eu tenho comer, hein? Você tem dano. Quem é você? Você é da igreja aí? Você é... Segurança. Não é segurança? Aquele que fica com o padre? Coroinha. Ah, é o coroinha da igreja aqui, ó. Sem vergonha. Tá cuidando da horta. Olha ali que legal. Você tá mais, tivão? É mesmo, hein? Sabe o que esse gato é, tá aí, mãe? Deve tá cuidando da horta. Não é, porque aqui vem muito passarinho. Eu acho que ele fica só na espreita. Sim, é verdade. Sem vergonha. Tá vendo? É a gente que é bobo. Olha o pé de abóbora ali. Não vi nem uma abóbora, viu? Estamos querendo roubar a horta do padre aqui. Mas tá difícil, viu? Querendo pular um muro. Tem um gato cuidando. Dá uma cadeia. Olha que linda flor do maracujá ali. Olha o pé de acerola. Olha, isso é tudo bonito. Esse aqui é um pé de... Vim? Aquela frutinha que parece uma estrela. Carambola? Carambola. Legal. Tá bonito, não é? Tá lindo. Olha, dá uma olhada nesse maracujá, pessoal. Olha. Carregando. Tá muito bem cuidado, hein? Achei bonito, viu? Caramba. Olha, essa abóbora aqui, quando tiver grandinha, dá pra pegar daqui da... Da certinha aqui, né? Não dá pra pegar nada. É só ir lá e pedir. Nada de pegar sem permissão dos outros. Fala que... Que você é... É da paróquia, né? Você é igual o nosso. Ele é caçador. Ele é caça. Bacerra. Mas tô desengonçado assim, ele caça? Bacerra. Ele é desengonçado. Caça como ninguém, viu? Gente, olha as patas dele, que linda. Ele é um caçador. Mas não é bravo. Não, ele é doce. Sei, não. Olha lá. Tá protegendo a casa? É bem diferente esse bichinho. Alguém sabe o nome dessa planta, hein? Tô chegando na praia, pessoal. Vamos fazer uma caminhada de casa até a praia. O Eduardo veio, mas sem ser chamado. Então, a gente não vai brigar com ele. Vamos então, Eduardo, vamos. É, chegando a Copa, alguém fez um estádio aqui, pessoal, de areia. É tecido. Ah, é? Achei que você ia destruir mesmo, portanto. Tanto trabalho. Pessoal, agora é final do dia aqui na ilha. Já são seis e meia. Eu achei que eu ia encontrar a praia vazia, porque hoje é feriado. É a proclamação da república? Não lembro, né? 1989, se não me engano, é a proclamação da república. Então, eu achei que ia encontrar a praia vazia. Porque foram quatro dias de feriado. Imaginei que o pessoal tava saindo pra ir embora agora. Mas olha só. Praia, quase seis horas e todo mundo aqui, ó. Acho que tão... Tão aproveitando até os últimos segundos pra voltar pra cidade grande. Certo, tá o Dudu aqui, ó. Só de olho no babado. Pessoal, hoje termina a festa do Kaisara, lá em Pedrinhas. A gente tinha planejado de ir. Nós ficamos enrolando e acabamos nem indo. Só que essa semana aí a gente teve duas, três festas, né? A dos japoneses e a festa do Robalo. A gente foi nas duas. E a do Kaisara a gente vai deixar pra ir o ano que vem. Quase que a gente foi. A gente se organizou, mas acabamos não indo. Então a gente vai ficar devendo essa festa pra vocês. Mas o ano que vem a gente vai. É, pelo visto, o pessoal já começou a ir embora, né? Já tá diminuindo. Vamos ver aqui no Boqueirão. O Boqueirão aqui tem a maior concentração aí de turista. Se é que a gente vai chegar lá, né? Vou embora antes. Mas se for pelo Eduardo, o Eduardo tá animado. Já tá querendo levar pra casa, mãe? Já? Imagina? Delícia o macarrão. O Eduardo, nem o Eduardo quis, ó. Ó, ó. Nem o Eduardo quis o peixe. Perigoso correr nessa velocidade aqui no meio. É, aqui no Boqueirão tem um pouquinho mais de aglomeração, né? Que é a parte principal da ira. Mas tem pouca gente. Esse é o detectorismo, pessoal. Mas eu não sabia que podia colocar a maquininha assim na água do mar, ó. Mas por enquanto eu acho que o cara não pegou nada, não. Já saí duas vezes pra fora. Será que compensa ter uma maquininha dessa, ó? Não. Olha quanta gente em cima daquela tal da banana, ó. Olha lá. Acho que no rio eu até iria, mas no mar eu fico meio cismado, hein? Lá no meio, só com o colete. Banana por... 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 O pessoal já tá indo embora. Já fui na hilário, né? É. Vai. Caminhamos meia hora. Meia hora. Só meia hora? Você pode estar rápido pra trás, ó. Três quilômetros e meia hora? Três quilômetros e meia hora, caminhamos bem até. Chegamos, pessoal, no Boqueirão. Agora vai pegar a Copacabana. Vamos passar pela obra ali. A revitalização do... O quê, né? Da praça aqui. Do Boqueirão Central. Se fosse perto de casa eu levava. Ó, pra colocar na garrafa térmica. Minha garrafa térmica não... Não mantém nada alto ainda. Apesar que aquele dia eu falei meio... Meio que criticando o pessoal. Mas ó, só a extensão disso daqui, ó. Mas será que aqui no meio vai ficar praça? Ah, é que tá a questão. Será que aqui no meio vai ficar praça? Se for ficar praça no meio vai ficar bom. Sim. Não, a minha crítica na realidade foi pela questão da rua. Porque esses dias que já tinha um pouquinho de gente. Já tava tendo aglomeração aqui. Imagina. Temporada aqui. Isso aqui ferve de gente, né? Mas o espaço aqui, ó. Pro pessoal ficar enorme, ó. Se é que é que vai ser... Se for praça no meio, né? Sim, se for praça no meio vai ser legal. Falaram que terminar em novembro? Sim. Então, tá meio atrasado já, hein? Tô achando que pra temporada não vai tá pronto. Achou esse óculos. Achou meu óculos, meu Deus do céu. Tá bom. O Eduardo parece que caiu da mudança, mano. Vamos, Dudu. Tá vendo? O acesso vai ser aqui. Uma entrada pra lá, outra vem pra cá. E aí para um carro aqui. Bloqueia as duas entradas. Eduardo. E vira bagunça. Agora nós estamos na parte central aqui, ó. O movimento não tá tão grande, mas tá tudo aberto, pessoal. Eu acho que daqui a pouco começa a aparecer o pessoal. Nova loja da ilha. Vamos lá conhecer ela, pessoal. Lua Shop. É bem grandinha, ó. Ficou legal. Tá um pouquinho calor aqui dentro. Curtiça. Deve ser igual ao rolo, ó. E deve segurar bem a temperatura. E uma milha comprida. Esse é o chapéu. Chapéu? Olha. Ficou elegante, hein? O preço que parece que tá bom. Justamente que eu tô procurando, hein? Bem, não cabe duas pessoas, né? Cara. Será que não? Bem, é pra cada. É, eu acho que não, hein? Deve ser pra uma pessoa só. E não deve ter dois metros, né? Métro e pouco. Eu tô vendo. Vamos ver se vai dar certo nos acampamentos. É, é muito pequena pra mim. Que acalme o meu sofrer. Um xodó pra mim Desse jeito assim Pessoal Eu, a minha esposa falou que viu nos comentários aí Que alguém perguntou se tinha tapioca da preta ainda, ó Agora tá aqui no choppinho Antes não era aqui, né? Tem no choppinho e tem lá na praça também Ah, lá na praça tem também? Tem no choppinho e aqui na praça Então, ó Tem ainda a tapioca da preta Tá aqui no choppinho funcionando E lá na frente Ainda na Na avenida Copacabana, né? Não, lá na beira-mar, né? É No choppinho da beira-mar A choppinho do artesanato tem também, pessoal Então Só respondendo a pergunta aí, tá? Ainda tem tapioca da preta aqui na ilha Pessoal Chegou aqui no choppinho Passou do choppinho pra cá Dá uma olhada como é que fica É um deserto Não tem ninguém E o mais engraçado ainda É que pra cá Tudo o comércio fechou Enquanto Dali do Do choppinho pra lá Tudo aberto Estranho, né? Na realidade o pessoal fica mais concentrado ali Certo da praia Chegamos na Candapui Sul, Candapui Norte Aqui onde estão fazendo as obras Limpando as laterais do rio Candapui Tá ficando bonito Mas o mato já tá começando a apontar novamente, né mãe? Vai tentar muito Será? Vamos ver o que eles vão preparar aí pra frente, né? E olha como a gente desrotava Tomando só água Água com gás Sim O que eles estão escondendo ali atrás? Não, é água Hã? Água só Não, Eli Hã? O que você está escondendo ali atrás? Bem, eu falo Comi um chocolatinho agora E você O que você está comendo aí? Água Nós caminhamos Uma hora Vai dar uma hora e vinte até em casa Mas comi dois chocolates Ela tá comendo ali, ó Salgadinho Vai ter que voltar Mesmo percurso pra queimar esse chocolate E esse salgadinho É uma boa ideia Adiantou muita coisa Essa caminhada Mas amanhã eu começo a dieta Amanhã não vou comer nada Que não seja sardado Né mãe? Olha só pessoal Já começou a apontar Todo o mato verde em volta Vai ter uma parte ali Mas tem uma parte ali que daria pra fazer uma área de recriação aqui do lado, ó Bacana Eu vi o pessoal pescando aqui Mas eu acho que não pega nada não Ixi, ali ó Ué mãe, sentou? Não acredito Porra, que vai dar não, mano Tô cansadão, mano Tô morro Hã? Tá esperando, você? Hã, hã Então vamos Dá a mão Mora, ali tem duas moças com dois Mora, ali tem duas moças com três 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 moças com